No programa de hoje, nós temos aqui comigo Walter e Sônica Veit, eles vieram da África do Sul. Então, muito bem-vindo, Sônica, Walter. Obrigado. E nós vamos estar falando com eles aqui a respeito da sua vida e como Deus os encontrou na vida ordinária, no corre-corre, e como Deus os escolheu e agora está trabalhando com eles. E fique ligado para você ouvir alguma das experiências que eles têm para compartilhar para nós hoje. Então, eu entendo que ambos, quando eu falava com vocês na África do Sul, vocês não estavam conversando em inglês um com o outro, vocês estavam falando africanos, certo? E tem outros idiomas que se falam lá na África do Sul, né? Tem um que vai mais ou menos assim, certo? Se chama nossa. Oh, ok. Esse aí é difícil para mim entender. Mas tem muitas línguas, não só essa, é 22, eu acho. Temos muitos idiomas, 11 idiomas oficiais na África do Sul. Uau, uma cultura realmente muito rica. E estou certo que alguns dos que estão assistindo podem se identificar com essa cultura, essa riqueza. Porque, claro, Deus é amante de toda beleza, as culturas. Mas também eu escutei o Walter falando em alemão. Portanto, eu concluo que você vem da Alemanha. Não, eu nasci na África do Sul. Ok. Eu até uso uma etiqueta onde está escrito Made in South Africa. Ok. Meu pai migrou da Alemanha para a África do Sul. Ele estava tentando manter o nariz sobre a água na época da grande inflação na Alemanha. Ok. E ele se encontrou com minha mãe na África do Sul. Que também acabaram de emigrar da Alemanha. E foi assim que eu aprendi o alemão, em casa. Ok. Cresceu, então, num lar alemão, mas na África do Sul. Na África do Sul, isso. Ah, e eu entendo que você estava dizendo que seu pai e a sua mãe, embora tivessem uma raiz alemã, eles não tinham o mesmo passado religioso. Sim, meu pai era católico romano. Ok, ok. E, de fato, antes de ele ir para a África do Sul, ele estava considerando seriamente ir para o seminário. Portanto, ele era um católico romano bem roxo. Oh, uau. E a sua mãe compartilhava uma fé diferente, certo? Ela era protestante, era uma luterana. Ok. E quando se casaram, decidiram que não fariam da religião um ponto de controvérsia. E, na verdade, ele foi o primeiro que participou de um casamento duplo. Oh, uau. É. A minha mãe era gêmea. Ok. E ela queria desesperadamente se casar no mesmo dia em que sua gêmea se casaria. Oh, uau. No mesmo dia. E todos eram luteranos. Portanto, minha mãe e meu pai fizeram uma cerimônia na catedral da cidade do Cabo. E logo depois foram para a igreja alemã luterana. E fizeram um casamento duplo. E eu acho que ele se encrencou com a igreja com isso. Olha. É. Isso foi antes do segundo conselho do Vaticano. Portanto, se você não pertencia à igreja católica, estava perdido. Portanto, isso foi um grande problema para ele. Ele sempre teve problemas depois disso. Ah, mas eles devem ter encontrado alguma solução, porque caso contrário, eles teriam um grande conflito lá na família? É, eu não sei. Minha mãe era também bem consagrada na religião, mas ela concordou que eu poderia ser educado na religião católica. É difícil para mim entender isso hoje, mas foi isso que ela fez. Ah, ok. Então, você cresceu católico. Isso quer dizer que você, então, ia para escolas católicas? É isso mesmo? Não, eu fui para a escola alemã, na verdade. Há uma grande escola alemã na cidade do Cabo. E são luteranos, maiormente. Luteranos. Mas tinha uma aula de religião separada para as crianças católicas. Ah, ok. E eu entendo que à medida em que você estava estudando, e a sua mãe, então, quando você já estava um pouquinho mais de idade, começou a ter problemas de saúde? Sim, ela ficou muito doente quando tinha oito anos de idade. Era câncer. Sério? Lhe davam três ou quatro meses para ela viver, mas ela o esticou para quatro anos. Portanto, sofrimentos tremendos. Então, ela realmente estava sofrendo muito, né? E eu presumo que cada vez que tem um problema sério de saúde na família, isso cria muita tensão dentro da família. E o que aconteceu com você? O que passava na sua mente? Bem, eu estava acostumado com o fato de minha mãe estar doente. Ok. O seu último ano, ela basicamente passou na cama. Ficou de cama todo ano. Ela passou por muitas operações. E a tecnologia naquela época era tão boa, sabe? Quando usaram radiação, acabaram queimando ela. Oh, uau! Ela ficou preta. E eles fizeram muitas operações nela, removeram uma grande parte do seu intestino. Então, ela acabou pegando também câncer do cólon. Então, teve problema aí também. Câncer da mama. E também se espalhou para o cérebro. Câncer neural. Pegou câncer do cérebro. E depois, finalmente, ela morreu. Mas ela realmente sofreu. É, então foi realmente uma doença devastadora. E eu entendo que, como criança, a gente traz essa experiência com a gente. E tinha algum conflito que estava acontecendo na escola, entendo eu, por causa desses problemas que estavam acontecendo com você em casa? Quando todo mundo ficou sabendo que minha mãe, basicamente, estava no seu leito de morte, e a freira católica romana, que me deu instruções religiosas, ela era, como é que eu posso dizer, bem zelosa por sua fé. E, claro, cria que qualquer pessoa que não era católica romana estaria perdida. E, talvez, por preocupação por minha mãe, ela quis que ela se batizasse, se tornasse católica romana. E ela tentava todos os argumentos que achava para nos convencer de tornar ela uma católica romana. Ok. Embora a atitude dela fosse positiva em relação à sua mãe, isso você não aceitou muito bem. Você não entendeu essa questão muito bem. Não, eu não entendia que ela tinha dito que minha mãe iria para o inferno. Uau. E, se você é um garoto entre 8 e 12 anos de idade, isso é tudo que você tem. É a tua mãe. E sabe que, a qualquer momento, ela pode estar morta quando você chega em casa. E, agora, ainda por cima, alguém disse que ela vai para o inferno. Isso te enlouquece. Uma vez, essa freira me deu água de Lourdes e me disse que eu deveria aspergir isso sobre minha mãe e orar por ela. Mas eu não sabia como fazer isso. Então, eu contrabandiei essa garrafinha lá para dentro do quarto dela e conversei com ela. E eu fingi que era um acidente que se derrubou essa água sobre ela. Ok. E, claro, nada aconteceu. Ela não melhorou. E, finalmente, eu comecei a ressentir o fato de que Deus a poria no inferno, porque era uma dama muito bondosa. Então, eu fiquei com raiva. E, eu quero dizer, algumas pessoas que passam por conflitos semelhantes, eles se tornam até criminais, se tornam por causa dessa ira, dessa amargura. E, então, estava acontecendo todo esse conflito entre pessoas que até poderiam estar bem-intencionadas. Mas, eventualmente, sua mãe encontra o descanso no Senhor. Ela não abandona a fé e ela, então, descansa no Senhor. Então, o que aconteceu com você depois disso? Bem, isso aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. E as coisas, basicamente, foram de mal a pior. Meu pai, finalmente, se casou de novo e se tratava daquela lendária madrasta. Sério? Eu era aquela criança bem rebelde. Sim, sim, claro. Que não gostava de ir para a escola, que odiava a escola. Agora, eu gostava de ciências. Mesmo quando criança, já antes de ter qualquer instrução nesta área, eu lia tudo o que eu podia sobre astronomia, sobre ciência em geral. E não era uma criança normal, sabe, que lê histórias normais de criança. A minha prateleira estava cheia de material de ciência, astronomia, grandes, pesados livros que eu costumava pegar emprestados na biblioteca. Eu construía coisas, fazia experimentos biológicos. Eu acho que eu tinha 9 anos de idade quando construí meu primeiro telescópio. Oh, uau! Eu usei manuais de como construir um, da biblioteca, réplicas. Eu tentei construir um telescópio para ver as estrelas. Eu era estranho, era um garoto esquisito. Ok, ok. Mas eu odiava o sistema da escola, professores e toda essa estrutura. Eu não conseguia me conformar com isso, de forma alguma. Então, quando meu pai se casou com a minha madrasta, ela não era mais bondosa comigo dentro de casa. E foi muito difícil, então, imagina. É, então decidiram que eu deveria ir para o internato. Olha só, um trauma extra para você, imagina. Então, eu saí de casa, fui para o internato, e aí foi ainda pior, porque o internato e a escola eram tudo a mesma coisa. E agora eu estava 24 horas, abaixo da sua tutela. Então, eu fugi da escola, fui para a montanha, e fui viver na floresta. E os professores vinham me procurar, eu escalava os pinheiros, pegava pinhões e os jogava sobre os professores. Eu era um monstro, de fato. Oh, uau! O que aconteceu? O Senhor, obviamente, teve misericórdia. E como você saiu dessa? Então, finalmente, eles chegaram à conclusão de que isso aí não dava certo, e que eu deveria abandonar a escola. Oh, uau! E nessa época, eu estava no... décimo ano? Ou indo para o décimo ano? Estava no nono ano. Altamente rebelde. Eu nem sei como é que eu consegui passar de ano e suportar essas escolas. Eu ia bem nas matérias biológicas, mas cada professor que era chato comigo, já era. Eu nem abria o seu livro. Eu não me importava com o que estavam ensinando. Eu nem escutava eles. E eventualmente decidiram que eu deveria abandonar a escola. Mas nessa época, eu era tão rebelde que tudo que eles falavam, eu fazia o contrário. E eu tinha um tio que era um diretor de escola. E eu perguntei se eu poderia vir para a escola dele. E ele não ficou muito feliz, mas ele conseguiu uma outra escola para mim. Na verdade, uma boa escola. Na cidade do Cabo. Então, eu mudei de escola. E não demorou muito, e também ali eu arranjei problemas. Porque era uma escola bem conceituada, uma escola inglesa. É, e tinha um monte de judeus lá também. Ok, justo. E eu era alemão. Oh, ok. Então, isso não... Não, nessa época ainda existia aquela animosidade anti-judeu e anti-alemã. E eu não buscava os problemas. Na verdade, eu nunca buscava os problemas primeiro. Mas quando os problemas vinham em minha direção, eu tentava retribuí-los com juros, sabe? Eu não conhecia o conceito de oferecer a outra face. E havia uma turma de judeus que não parava de fazer bullying contra mim. Então, eles me acusavam, passavam por mim e trombavam com o ombro em mim. Me chamavam de garoto de Hitler. Todo esse tipo de coisa. E um dia eu estava... Fazia pouco tempo que eu estava nessa escola. E esse camarada fez isso de novo contra mim e eu o modifiquei. E eu mudei a sua aparência. Então eu pensei, pronto, já estou expulso dessa escola aqui também. E o que aconteceu foi uma história bem interessante. O diretor nos chamou à sua sala, os dois, e o nariz do próprio coitado estava sangrando, o seu nariz estava quebrado, e eu, de fato, o modifiquei. E o diretor falou, isso aí não dá. Você não pode agir dessa forma em nossa escola e tal, etc. Mas em seguida ele foi justo. Essa, na verdade, foi a primeira vez que eu vi um professor que foi justo. E ele quis saber qual que era o transfundo. E então descobriu qual era o transfundo. E no final ele teve mais simpatia por mim do que pelo outro. E ele chegou à conclusão que deveria, na verdade, punir o outro, mas como ele já foi castigado o suficiente, ele poderia sair da sala. Então esse diretor disse, ele fez assim, Ele chegou e disse, Para satisfazer os que estavam do lado de fora da porta, você vai ter a chance de sua vida. Você não mais fará isso ou será expulso. Você coloca na posição. Ele foi lá, pegou sua vara, e deu seis varadas na sua cadeira. É, ele fez isso e me disse, Quando você sair da porta, faz de conta que você está se contorcendo de dor. Então eu saí dali segurando o meu traseiro, e eles nunca, nunca mais mexeram comigo. Olha! Portanto, algumas vezes ajuda a ser agressivo, apesar de não ser uma boa coisa. Isso restabeleceu o meu respeito pelo sistema escolar outra vez. Então pelo menos você começou a respeitar agora a liderança? Foi nessa época que eu comecei a ir melhor na escola, porque eu tinha respeito por esse sistema. Então você prosseguiu com os seus estudos acadêmicos, logo foi para a universidade? É, eu fui servir o exército primeiro, como eu tinha que fazer. Eu fui para a universidade. O problema é que minha madrasta não queria que meu pai financiasse, pagasse os meus estudos. Pelo fato de ele ser um homem de bens, ele não era pobre. Não consegui uma bolsa, então eu tive que começar a trabalhar. E assim eu trabalhei às noites, eu trabalhei nos finais de semana, trabalhei nas férias, e aos trancos e barrancos eu consegui me formar. Então, uma vida muito, muito ocupada, e durante aquele período, as suas visões a respeito de Deus, você tinha deixado de lado. Deus estava estacionado. Eu era um ateu. Sério? Um ateu convicto. Eu estudava ciência, biologia, fisiologia, e me tornara um evolucionista. E a universidade que eu estudei foi a Universidade Africana, Stellenbosch, e eles provavelmente têm o currículo evolucionista, mais bem fundamentado do hemisfério sul. E eles têm convênios com universidades como a de Tübingen, onde fazem intercâmbio de estudantes, e conseguem estudantes de PhD de Tübingen. E, portanto, era na evolução que eu cria, e todo mundo que se opunha estava encrencado comigo. Oh, uau, ok. Então, você chegou a esse nível. Então, eu entendo que você tinha um companheiro de quarto. Isso. Quando eu estava estudando ali, ele era um jovem de Natal. Estava bem longe, quase 2 mil quilômetros dali. E volta e meia, quando tínhamos férias mais longas, e eu não queria ir para casa, porque tinha muita briga lá em casa com a minha madrasta. Claro. Então, às vezes, eu ia com ele para a casa dele. Ok. E a sua irmã, aqui está ela, era um pouco mais simpática do que ele. E, finalmente, eu me casei com ela para que eu tivesse um colega de quarto melhor. Oh, uau, ok. Claro, claro. Então, você começou a conhecer a família da Sônica, e Sônica, então, entra na história. Então, você o viu, e qual foi a sua primeira impressão? Ele era muito estranho. Olha só, ok. Ele vestia esses jeans bem duros, apertados. Ele vestia camisetas furadas, e tinha seu cabelo até os seus ombros. Olha! Ele era, assim, tipo rebelde. Mas ele, na verdade, sempre tirava sarro de alguém. Sempre contando uma piada. Ele era engraçado. Engraçado e, ao mesmo tempo, rebelde. Sim, engraçado e rebelde. É assim que você lida com crises? Você pode, por um lado, submergir no anonimato, ou você faz muitas palhaçadas, fica cínico. Ok, Sônica. Então, pelo que eu estou entendendo, a sua família também não era muito normal. Não. Agora, meus pais eram muito acadêmicos. Minha mãe era professora de línguas. Meu pai trabalhava para jornais e agências publicitárias. Então, eles também não precisavam de Deus. Nós fomos criados totalmente a Deus. Meu pai me dizia, você nunca deve ir para nenhuma igreja, porque eles vão te enganar e vão contar todo tipo de mentiras. Então, eu cresci com essa ideia que o mundo acadêmico te oferece tudo. Você não precisa de nada, de ninguém ou de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu estava passando por... Nós tínhamos todos esses fenômenos estranhos em nossa vida. E tudo isso estranho acontecendo? Sim, mas era parte de nossa vida. Eu estava acostumada com isso. Você tem que primeiro explicar o porquê. Teu pai estava profundamente envolvido com o ocultismo? Sim. Sim, meu pai, quando ele era jovem, pediram que ele fosse contar histórias sobre ocultismo, sobre espíritos, essas coisas. E ele foi pensando que era uma grande piada. Mas ele começou a perceber que havia algo mais do que ele sempre pensava. Cientificamente, do que você podia provar cientificamente. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que essas coisas aconteciam? E ele ia com seu cameraman e ele via sapatos andando sozinho, sem ter ninguém que os calçava, ou coisas assim. Então, ele começou a visitar sessões, e eu acho que ele visitou centenas de sessões. E então, o seu pai não acreditava em nada, não era crente, e começou a mexer com essas coisas e disse, oh, tem coisa aí. Tem coisas acontecendo que você não pode explicar, sobrenaturais, e ele começou a se apegar a isso. Mas ele ainda era cético. Quando ele ia para as sessões espíritas, ele raciocinava que tinha algum truque, alguém por trás dessa voz, que não havia uma entidade realmente. Num dia, ele estava procurando uns fios elétricos que estavam por baixo de... Microfones? Isso, microfones por baixo da mesa. Aí, de repente, ele recebeu um golpe. Uma grande pancada? Uma super pancada, e ele foi jogado para outro canto da sala. E não havia ninguém ali, pelo menos ninguém que você pudesse ver fisicamente. E ele começou a acreditar nisso, que se tratava de espíritos desencarnados, de pessoas mortas, porque falavam através do médium. E quanto mais ele se envolvia, e quanto mais ele se envolvia, ele começou a explorar as religiões asiáticas, cientologia, e outras coisas estranhas, nova era. E eu me lembro que nós gostávamos de sentar num hall e tinha uma cadeira vazia lá. Então, de repente, alguém começava a respirar nessa cadeira. Então, de fato, se escutava alguém respirando numa cadeira vazia. Você podia... Sim. Você podia ouvir, você podia ver um vulto, mas você não conseguia ver ninguém ali. Olha só, eu estaria correndo. Sim, mas eu estava acostumada com isso, porque eles diziam que era o avô, ele nos está visitando. Uau! Olha! Já está! Oi, avô! Olha! Tá bom, tá bom então. Outra vez, tinha um suporte onde a gente colocava as muletas do avô, mas ele já tinha morrido. Mas as muletas ainda estavam em casa. Ah, uma bengala? Isso, bengala. Eles começaram a fazer barulho, a se chocar um no outro. Aí minha mãe dizia, ah, o avô quer ir caminhar. Então, eu cresci com essa ideia de que ele fazia parte da nossa família, apesar dele estar morto. Mas, sim, ao mesmo tempo, eu sentia que havia algo. Todos os meus amigos iam para a igreja. Meus amigos da escola iam à igreja aos domingos. Eu não entendia por que os meus pais nunca iam para a igreja. E eu tinha problema com o meu irmão. Ele... Ah, esse era o companheiro de quarto dele? Isso, era seu colega de quarto. Quando éramos ainda bem pequenos, ele era abusivo. Ele tinha a perna atrofiada com poliomielite. Ok, justo. Isso o frustrava e ele... Ele me batia quando me encontrava. E eu odiava ir para casa. Eu odiava estar com ele. E eu perambulava pelas ruas. Eu raramente estava em casa. Meus pais trabalhavam fora, então ficávamos por conta. E nas ruas. Então, eu ia de uma igreja a uma. Sério? É. Então, na verdade, você estava visitando a igreja? Eu estava tentando descobrir o que tinha lá dentro. Meu pai me dizia, não, vai lá, é perigoso. Ok, aí sim que você... E eu pensava que Deus estava lá dentro da igreja. É, eu pensava assim. Sério? Você tinha esse sentimento de que Deus estava dentro da igreja? Sim, eu imaginava que Deus morava dentro de uma igreja. E se eu pudesse ver o que tinha dentro da igreja, eu iria ver a Deus. E eu queria ver Deus. Então, eu ia de uma igreja a outra, mas estavam todas trancadas. E eu era realmente infeliz, porque eu tinha uma vida dura em casa. Sério? Realmente, meu irmão era cruel comigo. É, e eu queria fugir. Eu queria estar num lugar seguro. E eu ia de uma igreja a outra, mas elas estavam trancadas. E finalmente encontrei uma pequena igreja que estava aberta. Que estava abandonada. Não havia ninguém ali. Um lugar obscuro na floresta. E eu abri a porta, entrei, e havia tanto silêncio. E a partir desse dia, todos os dias eu ia lá e ficava cantando. Sério? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha, digamos, dez, dez anos de idade. Ok, então, uma garota de dez anos, agora entra numa igreja, meio escura, sozinha, e cantando. Isso, e cantava. Eu não conhecia músicas cristãs, então eu cantava aí nos natalinos. Olha! Cantava até que as lágrimas rolassem. Cantando e chorando. E você era solitária? Eu era solitária. E claro, você estava crescendo com seu irmão, ele era malvado, mas ele foi então para a universidade. Então, ele traz esse rapaz aí com cabelão, grandão, aparência rebelde. No começo, eu tinha quinze anos de idade quando encontrei com ele. Ah, ok. É, ele não estava interessado de jeito nenhum em mim. Eu era uma criancinha, um bebê. Um bebezinho da família. É, mas então o que aconteceu foi... Ele tinha uma namorada e ele terminou com ela. Então, ele veio passar na nossa casa aquelas férias cumpridas. E ele e meu irmão planejavam subir para Moçambique. E também tinha espaço para mim porque a namorada do meu irmão também estava indo. E eles disseram, então, por que ela não vem junto? E assim eu fui junto. E ali nós ficamos numa ilha romântica e nós apreciamos, nós nadamos, eles pescavam e nós vivíamos no meio da natureza, assim, tranquilos. E assim que nós começamos a namorar. Ah, para conhecer um ao outro melhor. Isso. Foi trazido para essa família, mas você era um ateu. Tinham coisas espirituais, espiritismo acontecendo. E o que estava passando pela sua mente, Walter, enquanto tudo isso acontecia? Bem, você sabe que quando você está no mundo esotérico, você não crê em Deus, mas você aceita a dimensão espiritual. E é isso que estava acontecendo na família dela? Então, basicamente, eu tinha muitas discussões com o irmão dela, que, obviamente, também estava profundamente envolvido, também envolvido com sintologia. Então, eu tinha muitas discussões com o pai dela. Ele, nessa época, era muito famoso nesse movimento da nova era. Naquela época, isso era algo novo. E ele foi um dos primeiros a, na verdade, trazer isso para o país. Oh, uau! E ele começou a imprimir livros. Ele produziu livros sobre sessões e espaço interior, o poder que vem de dentro, misturado com filosofias orientais. E, como cientista, você diz, de fato, tem muitas coisas que eu não consigo explicar. Você pode pegar qualquer coisa, por exemplo, magnetismo, ou gravidade, você pode medi-la, ou magnetismo, você pode medi-lo, você pode medir a força, você tem a teoria do porquê, de onde vem essa força, disso, daquilo, de campos elétricos, mas não há uma definição real de magnetismo. E, apesar disso, você pode erguer um carro com ele. Ou mais, você pode erguer qualquer coisa com o magnetismo. Há uma força tremenda, e não há nada ali. Se nada está erguendo tudo, portanto, como cientista, mexendo com o movimento moderno da física, você chega na física quântica. E a física quântica, eventualmente, tem alguma forma de divindade. Apesar de não se tratar de um deus pessoal, há alguma coisa ali que te ajuda a lidar com todas essas forças. E as projeções de tua energia, que a energia não pode ser destruída quando você morre, sabe? E, eventualmente, você se envolve com esse tipo de coisa, e faz sentido, você consegue ver isso acontecendo. Então, tem que estar alguma coisa ali. E você estava tentando colocar, fazer sentido disso com o seu entendimento científico do mundo. E assim comecei a ler tudo o que eu podia sobre o mundo oculto também. Oh, uau! Meu sogro, na verdade, me deu algumas sessões de treinamento sobre como ter uma experiência fora do corpo. Olha! É, você tem que, na verdade, entrar numa dieta especial. a maior parte deles são vegetarianos nesse estágio. E para mim, isso era impossível, era carnívoro, por dentro e por fora. Mas eu gostava dessas experiências fora do corpo. E dava certo. O que, na verdade, é arrepiante. É assustador demais para mim. Muito mal assombrado. Eu não aconselharia ninguém a... Não, de forma alguma. Não era o que a gente está promovendo, de forma alguma. Ok, e o seu relacionamento estava progredindo, e você começou a ensinar na universidade. E quando exatamente vocês se casaram? É, eu também, nessa época, estava estudando na universidade de Stellenbosch. Ok, então, a mesma universidade que eu volto. A mesma universidade. Eu acho que foi no meu segundo ano, né, que nós decidimos nos casar. E era o ano de 1974. Ok, aí estão vocês formando uma família feliz, tem filhos. Não, não, não. Antes disso. Ok, justo. Nós acabamos de nos casar, e eu recebi uma proposta da universidade de Inatel, mais na região onde os pais dela moravam. Bem longe da universidade de Stellenbosch, onde a Sônia estava. E ela, em seguida, interrompeu seus estudos. E nós fomos a essa universidade, onde eu comecei a dar aulas, comecei minha carreira acadêmica. E nos mudamos para a sua casa ali, e o pai dela estava bem perto, e nós tínhamos essa ligação. e foi nessa época que tivemos a nossa primeira grande experiência ocultista. Oh, uau! O que aconteceu também foi que algumas pessoas com as quais estávamos envolvidas, vieram, estavam ativas em Ouija boards, e todo tipo de consultas, e as coisas começaram a ficar simplesmente loucas em nossa casa. e à noite tínhamos experiências que eu não quero que aconteça com ninguém. Experiências muito macabras. Nossos pratos começavam a voar pela casa, as pessoas que vinham nos visitar, e de repente, o copo de vinho delas pulavam pela mesa, e as pessoas perguntavam, o que está acontecendo aqui na tua casa? Que esquisito isso aqui. Olha ali o copo. Mas sempre no fundo de sua mente você tenta explicar isso de uma forma natural, tipo alguém derrubou, e você racionaliza que esse mundo não existe. Mas aí chega um ponto que você tem que admitir que existe um mundo aí fora que não consegue explicar. E começou a afetar a nossa relação pessoal. E nós tínhamos um cachorro, um grande Rottweiler, e ele chegava a ser parte de nossa família. E quando esses fenômenos começaram a acontecer em nossa casa, ele rosnava. Ele olhava para alguma coisa fixamente e rosnava. E não havia nada ali. Pelo menos nada que você podia ver, né? Não. E uma noite nós voltamos à casa dos pais, e nessa época nós estávamos bem quando temos a flor da pele, porque tudo que você pode imaginar que podia dar errado, dava errado. Então você começou a ficar com medo, porque tinha algo lá na casa que realmente estava lutando contra vocês. Sim. E uma noite eu fui para a cama, levantei o cobertor da cama, e nós ainda tínhamos caixas que estavam seladas da nossa mudança quando viemos a sede do cabo, que ainda não tinham sido abertas. E em uma dessas caixas fechadas estavam alguns brinquedos dela da infância, e um deles era um gatinho preto de pelúcia, que estava dentro de uma caixa lacrada. E quando eu levantei o cobertor, ali estava o gatinho preto. estava do meu lado da cama, debaixo da cobertor. E isso... E ele pirou. Isso foi o pingo d'água no balde. Então, o cientista... Isso, já era, né? Nós fomos lá, buscamos essa caixa e pensamos, isso só pode ser um ladrão, alguém que veio e que abriu as caixas e roubou coisas e tal. E nós pegamos essas caixas e vimos e estava selada. Não havia nada. Como é que esse gatinho saiu dessa caixa e foi para a minha cama? Isso me deixou pássaro. Então, eu tomei a decisão. Não, nós temos que fazer um exorcismo aqui nessa casa. Chega de física quântica, né? Agora você tem que voltar às suas raízes católicas. Agora o meu transfundo católico começa a funcionar. Então, primeiro, você não quer ter nada a ver com a igreja católica, certo? Porque você a descartou. Portanto, o pai dela veio. Então, primeiro, você queria que o pai dela fosse lá, né? Então, o pai dela veio para casa e fez o que eles costumam fazer. Alho, alho nos cantos da casa. E fez o sinal do pentagrama em todo lugar. E ordenou que a paz entrasse nessa casa. E ficou pior. Ficou pior. Nós perdemos tudo, todos os nossos pratos. Eles se lançaram por todo lugar. Bateram o carro. Meu carro, eu fui estacionar ele na garagem. Dentro da garagem, eu desliguei o carro, tirei a chave e o carro, com toda a força, avança e bate na parede. Havia um verdadeiro tormento. Espectadores, segura aí que o Senhor Jesus realmente teve uma completa vitória na vida deles. Aqui não é história completa, ok? Não, isso é só o começo. Portanto, finalmente, o sogro não conseguiu resolver esse problema. Então, quem que poderá fazê-lo? E você costuma dizer, uma vez católico, para sempre católico, eu fiz uso das minhas profundas raízes e me dirigi à igreja católica. Eu disse para o sacerdote, olha, eu estou com problema na minha casa. Será que você pode me ajudar? Eu nunca mais fora para a igreja. Por anos, né? Por anos. E ele disse, claro, eu vou aparecer aí. Então, ele apareceu na nossa casa, trouxe a sua água benta, benzeu, leu do seu texto de exorcismo. Então, ele disse, tchau, e foi embora. Agora, isso aí foi incrível, porque naquela noite, estávamos deitados sobre a cama. E, de repente, o cachorro, que estava deitado ao nosso lado, tinha a sua cama ao lado da nossa cama, de repente, o cachorro se levanta e rosna, e rosna, e rosna. E você tem aquele arrepio que os cabelos começam a ficar de pé. Então, bem mal assombrado. Muito mal assombrado. Estávamos sozinhos em casa, só minha esposa e eu. E, de repente, esses pesados passos descem o corredor. Sério? Rapaz, você pensa que vai morrer. Desce o corredor e a porta estava aberta. E os passos pararam na porta, junto à porta do quarto. Mas não vimos nada. Mas o cachorro ficou completamente pirado, rosnando, e ameaçando-o. Você sabia que tinha alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, nada. E esse indivíduo, seja lá o que for, bate a porta. E com força. E tudo isso, depois da experiência que você teve com o sacerdote que fez todo aquele ritual. E, a partir desta noite, não havia mais nada. Tinha sumido. A casa ficou limpa. Então, é como se fosse uma advertência lá. era como se o Espírito viesse e dissesse, ok, eu estou me despedindo. Me submeteram a uma exorção. Tchau. E eu pensei, uau, isso é impressionante. Mas eu não voltei para a igreja. Então, ele te ajudou e só isso. E era só, nada mais. Então, eu consegui uma boa posição na Universidade de Stellenbosch. Então, você voltou. Então, nós pensamos, isso é uma tremenda de má chance. Vamos voltar. Ela pode terminar seus estudos. Foi aí que nós voltamos e foi aí que nossa primeira criança nasceu. Certo? É. Então, a família agora estava começando. Justo. Então, você teve um segundo filho e um terceiro filho. Então, dois meninos de uma menina? Sim. Ok. Eu ainda estava mexendo com o ocultismo. As pessoas não me creem, mas é real. Mas, claro, hoje eu sei que isso não é uma experiência real. Se trata de um implante mental, é como um implante hipnótico. Não é uma experiência real. Mas se você passa, por exemplo, por uma experiência fora do corpo, que é uma coisa bem perigosa para se fazer, porque envolve exercícios de respiração e você pode acabar morrendo também nesse processo. Mas eu fazia isso. Então, quando a criancinha chorava no quarto ao lado e você é muito preguiçoso para levantar e você quer paz e silêncio, e tinha criança lá chorando, mas eu não queria levantar da cama. Então, eu fazia isso. Eu saí do meu corpo, ia lá ver e voltava para a cama e falava para a minha esposa não, não, a criança está bem. Então, ela perguntava, como é que você foi lá? E eu dizia, bem, eu caminhei através da parede, eu fui lá ver. E o que você viu? Bem, a criança está deitada assim, assado, com cobertor. Ela ia lá conferir e realmente era assim de fato. Uau, é, ok. Muito mal assombrado para mim. Mas é um implante hipnótico. Portanto, é algo demoníaco para te manter motivado aí em frente. Por exemplo, ele me ensinou a como ler auras. Portanto, eu estava bem envolvido com a filosofia da nova era. Eu podia ler uma aura e quando alguém entrava no meu escritório, eu podia, eu podia ignorar o que a pessoa dizia e só olhar para a sua aura e concluir bem. Ele está bem-humorado, mal-humorado. Eu posso falar com ele sobre isso. E era bem útil. Portanto, eu estava bem envolvido com esta bobagem ocultista. Estava recebendo todos esses supostos poderes extras. É, você tem todos esses poderes extras. E a não ser isso, a vida era normal. Então, você avançava na sua carreira acadêmica? Isso. Esse era o período em que o seu sogro, o seu pai, veio morar com você. E ele, de fato, veio morar conosco. Ele estava divorciado. Ok. Os pais dela se divorciaram. E ele se mudou para a cidade do Cabo e começou a trabalhar ali. Então, ele estava morando com você e você estava grávida. É. É, eu estava muito doente. E pelos nove meses, eu penso, eu tinha constantemente pneumonia. Eu tossia, eu tinha febre. E me internaram e me medicaram. E eu saía e eu voltava e era medicada outra vez. E quando essa criança nasceu, ela tinha uma terrível marca de preocupação devido aos antibióticos e constantes tosses. Sua vida, você podia perceber isso. Sua vida era uma miséria desde o ventre. Sim. Então, você estava tendo esses grandes problemas de saúde durante a gravidez. E assim, quando ele nasceu, ele realmente aparentava ter sofrido bastante. Sofreram muito. E havia algo estranho sobre essa criança. Sim, ele era... Ele era muito inseguro, esperneando e gritando e nós não conseguíamos dar comida porque ele sempre estava gritando. E se você insistisse, ele te arranharia, te empurraria. E não havia um minuto de paz. Constantemente, eu tinha que... Balançava. Balançá-lo. Minar e ficar balançando. Sério? Foi realmente uma luta pelos primeiros um ano e meio, né? Então, ainda ficou pior. Então, tiveram uma grande luta por um ano e meio e depois piorou? Então, de repente, piorou. E então... Então, uma noite era... Era exatamente duas horas da madruga. Porque nós tínhamos um relógio digital no Criado Mundo. Eu acordava às duas horas em ponto, banhado em suor. E eu tinha esse pesadelo de que ele estava sendo enforcado na minha guela. Mas era muito realista. E me levantava, sentava na cama, e era exatamente duas horas da manhã. Então, alguns segundos mais tarde, ele gritaria no quarto ao lado, como se ele estivesse sendo assassinado. E nós dois pais pularíamos a cama, o pegaríamos, e ele entrava em convulsões. Oh, uau! Então, muito, muito traumático. Muito traumático. É. Ele ficava com febres tão altas que ele tinha cânibras, então ele apagava. E aí, era muito traumático. Nós íamos ver o médico, o médico falou, leva ele para o hospital correndo, eu te encontro ali. Então, no meio da noite, você voando para a cidade para ir para o hospital, e eles literalmente tinham que lutar pela vida dele para manter ele vivo. Então, ele estava realmente próximo da morte. É. Era muito sério. Então, falavam, dei um banho frio nele para ver se diminuiu a temperatura, mas nada ajudava. Nada. Então, lá no hospital, colocaram numa barraca, refrigeradora. Tinha um tipo de barraca lá, onde dentro dela soprava um vento frio nele para ver se o refrescava, e colocavam um intravenoso e ele se recuperava. Então, ele melhorava, depois ia para casa, ia para casa. Falava bom por um tempo. Então, as duas da manhã, tinha o mesmo sonho. Era repetitivo. Então, duas, na mesma hora, bam, duas da manhã. Mesmo sonho, mesmo resultado. E uma vez ou outra, quando entravam no hospital, eles nos diziam, eu acho que agora você chegou muito tarde. Tá. E isso foi muito traumático. Mas ele se recuperou toda vez. Uau. E o que você estava pensando como cientista na sua mente? Porque essas coisas não são compatíveis. Não cai a ficha, certo? Exatamente. Portanto, sabe, se você passa isso por uma vez ou duas, você racionaliza e pensa que isso é acaso. E eu desenvolvi uma fobia contra essas duas horas da manhã. Eu estava assustado. Tinha um pavor das duas horas da manhã. e nós nos revezávamos ficando lá de plantão no hospital através da noite. E era bem puxado porque eu tinha que lecionar na universidade. Às vezes, eu fico lá à metade da noite e eu trabalhava lá. Eu levava a minha papelada lá para o hospital, me sentava ao lado da criança até que chegasse a vez dela. E certa vez, eu estava lá à noite corrigindo algumas provas, trabalhos, médicos. Ok, papéis. Eu estava corrigindo, sublinhando e eu estava de olho no relógio, olhando, às duas horas, ficando apreensivo. De repente, às duas horas, essa criança começa a gritar de uma forma incrível. Duas horas em ponto. imediatamente, entre convulsões sobre a sua cama, eu corria em direção à enfermeira e o seguravam e a enfermeira também chacoalhava tanto, tinha tanta força nos seus braços e com essa ferramadeira toda não conseguiam achar a veia de tanto que já tinham enfiado ali a agulha. Portanto, tinham que enfiar a agulha na cabeça. E não tinha mais espaço no braço, estava tudo azul, então, tiveram que colocar na cabeça. Na cabeça, é isso. Segurada por fitas, claro, mas ele se mexia tanto nos meus braços e eu tentando acalmá-lo que esse negócio se rompeu. Agora, não há nada que sangra como uma ferida na cabeça. Portanto, esse sangue jorrava por todo lugar e a criança estava nesse estado e eu não aguentei. Eu pensei, pronto, pronto. E você chutou o balde? Eu, tipo, chutei o balde. Eles pegaram a criança, acalmaram ela, colocaram a agulha outra vez, acharam uma outra veia, fecharam aquela outra ferida. Então, eu estava lá sentado. A minha esposa viria às seis horas da manhã me aliviar. Ok, justo. Porque tinha que fazer palestras. E quando ela compareceu às seis horas da manhã, eu estava pensando com meus botões e me lembrei que aquele sacerdote católico tinha resolvido o problema. Na outra casa? Na outra residência, agora isso já fazia anos. Vários anos. Cinco anos? Acho que mais. Acho que mais que cinco anos. É, muito mais. E eu disse comigo mesmo, eu vou lá para a igreja católica. Porque isso é oculto, isso não tem nada que ver com causas naturais. por causa desse negócio das duas horas da manhã. Portanto, lá vou eu para a igreja católica. Eu cheguei lá bem cedo de manhã. Eu fui liberado às seis, portanto, lá por umas seis e meia eu já estava lá. E o sacerdote católico já estava acordado. Já estava sentado no seu escritório. E eu entrei lá caminhando. e ele, ele, aliás, era um alemão. Eu nunca fui àquela igreja, mas ele estava meio arredio. Eu não sabia direito como lhe abordar, mas eu disse para ele, sabe, eu tenho um problema na minha casa e será que você pode ajudar? Eu me pergunto se você poderia vir nos ajudar, porque já ajudou antes. Eu sou católico, na verdade. Eu sei, eu não sou muito praticante, eu deveria melhorar, mas eu estou com um problema aqui. Então, ele me perguntou como é que são as coisas na tua casa, são manifestações estranhas, como é que é? Eu falei, sim. E ele disse, não, 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 essa aí não é a minha área. Ele se recusou imediatamente. Ele falou, eu não mexo com isso, mas me dá aí teu número, me dá o teu nome, eu vou entrar em contato com um especialista e vou te procurar depois. Então, alguém especialista dentro da igreja católica, então resolveria o seu problema. Então, eu fui para casa e tomei banho, sei lá, eu estava meio chateado, porque da última vez ele simplesmente veio e deu certo, e que negócio é esse agora? Por que ele não pode fazer isso? Mas, seja lá como for, acho que na mesma tarde, foi no mesmo dia, no mesmo dia. Eu tranquei meu escritório, voltei da universidade, hora do jantar, então eu fui para casa a jantar, então eu estava me assentando quando o telefone tocou. E é um homem dizendo que ele é o exorcista-chefe da igreja católica, da catedral, e que por acaso ele estava no mosteiro ali perto, e me perguntava se eu queria ir lá para conhecê-lo. Ok, justo. Uau, isso é bem cortês. Ok, obrigado, eu vou estar lá. E lá fui eu, eu descobri onde é que era. Agora, caminhando para dentro desse lugar, eu estava sozinho, a minha esposa não estava comigo, porque afinal de contas, eu, eu era o católico, então ali estava esse homem, era um senhor mais idoso, nos seus 70, eu assumo, então ele me disse, sente-se, e ele me disse, eu escutei que o diabo está te atormentando na sua casa. Eu disse, sim, está certo. Pensei comigo mesmo que ele ia me perguntar o que está acontecendo. Fazer perguntas para você sobre o problema. Ele me diz, o diabo está tentando matar o teu filho mais novo. Assim, de forma direta. Dessa forma. Sem mesmo saber que você tinha um filho. Não. E eu também não tinha dito isso àquele sacerdote, porque era bem cedo de manhã e não falei nada sobre esses detalhes, o que acontecia de fato. Só mencionei que havia um problema e ele disse que voltaria a entrar em contato comigo. Qual o seu nome, seu número e só isso? Só isso. E agora, esses homens estão dizendo que você tem um filho e ele é o problema e eles estão tentando matá-lo? Eu disse, uau, como é que você sabe? E ele me disse, eu já sei disso por um bom tempo. Sério? Ele te disse isso? Eu disse, com licença, eu acho que isso não é possível. E ele deu uma risadinha e disse, sim, isso é possível. Oh, uau, eu sei que o diabo está tentando matar o teu filho mais novo e que você precisa de um exorcismo muito especial na tua casa. Um exorcismo normal não vai funcionar, ele disse. Eu tenho que rezar uma missa, uma missa de exorcismo na tua casa. Esta é a única coisa que vai resolver o teu problema. então eu disse, uau, ok, qualquer coisa que for preciso, estou disposto a fazer qualquer coisa. Ele disse, bem, eu preciso de uma permissão do bispo para fazer isso, porque você não pode rezar uma missa em uma casa qualquer assim, desse jeito, você tem que ter permissão. E eu perguntei, ok, quanto vai durar isso? Ele falou, eu já tenho essa permissão. Mostrou aqui um papel? Ele me mostrou uma folha assinada pelo bispo, já estava assinada. Já assinada? Já estava assinada que ele podia fazer um exorcismo na minha casa com uma missa. Uau, isso, isso me deixou o boquiaberto. Era o fim da oposição da minha parte. Eu disse, ok, mas tem problema, eu não tenho sido um bom católico, eu sou basicamente um ateu, isso e aquilo. Eu disse, isso não tem problema não, agora você está aqui. E a tua esposa? Bem, ela também é uma ateia, ela é da igreja protestante alemã, o que a gente pode fazer? Ele falou, bem, isso vai mudar. Oh, uau. Ele estava bem calmo. Positivo, tranquilo, sobre toda a questão. Então, marcamos um encontro, ele foi olhar para a nossa casa e qual foi a tua impressão dele? Ele tinha um porte muito digno, muito calmo e um tipo de pessoa muito gentil. E eu fiquei muito impressionada com o jeito que, apesar que ele não quis saber nada sobre nós, mas estava focalizado no que estava fazendo. Nem mesmo deu atenção ao bebê, eu acho que o neném nem estava lá. Se focou só no que ele tinha que fazer? Uma aparência de alguém digno, uma pessoa gentil. Então, ele pediu água, ele trouxemos um pouco de água numa jarra, ele pegou um pouquinho de sal, então ele fez um sinal da cruz com o sal, disse o que tinha que dizer, pegou esta salobra, então ele se dirigiu a cada janela da casa e a cada porta, pegou um pouquinho dessa água e fez uma cruz com esta água nas portas, sobre as janelas e quando a água evapora ficam esses cristais de sal, cristais brilhando, vagamente você podia reconhecer porque não era uma solução muito concentrada. Então, ele ia de quarto em quarto fazendo o que ele tinha que fazer, então quando ele chegou no quarto da criança, rapaz, pareceu que o inferno se abriu. Uma certa entidade o agarrou e começou a arrastar pelo quarto. Então, você estava vendo ele sendo chacoalhado para tudo que é lado. Você queria morrer. Olha, sim, eu pensei que ele ia morrer. E eu corri para lá tentando ajudá-lo, mas ele nem sequer estava alterado. Não? A criança estava sendo jogada para lá e para cá e ele simplesmente falando as coisas. Calma. Então, ele foi para o próximo quarto, ele foi para o nosso quarto, então alguma coisa agarrou a criança de novo. Oh, uau! Então, no quarto do bebê e depois no seu quarto começou a sacudi-lo. Certo. Então, ele terminou e disse, ok, nós temos que rezar essa missa no quarto da criança, porque é ali que a situação estava pior. Então, ele pediu uma mesa e a trouxemos, ele começou a colocar as suas coisas ali. Então, ele pegou um anel que, segundo ele, continha uma relíquia, porque você tem que ter uma relíquia quando faz uma missa. Ok, justo. E ele também deixa o anel lá. E ao ele se preparar para rezar a missa, nós tínhamos dois cachorros, um rottweiler e um gato, e de repente, no fundo do corredor, você ouve esse tch, 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 os animais vieram voando, vieram correndo, literalmente. E vieram e, vup, se sentaram numa meia lua. Sério? Vieram e cercaram, como na arca de Noé. Foi estranho. Sim? E ficaram observando. Todos lá sentados. Cachorro, gato, minha esposa e eu. O outro cachorro, ali, assentados. E ele rezou a missa. Então, ele pegou amuletos de Lourdes. Ele falou, pendurem estes sobre cada cama da criança. E ele ainda disse, não são falsificados, são autênticos. Então, ele pegou, a sua própria cruz, o que é admirável, porque era a sua própria cruz. Ele falou, pendure esta cruz sobre esta cama da criança. Então, ele deu um grande presente para o bebê. Sim. E ele colocou lá esta cruz. E você fala a tua parte. Eu me senti tão impressionada, culpada, que ele fez isso por nós, mas que nós não estávamos correspondendo. nessa época, eu mexia com cerâmica, eu tinha um grande vaso bonito, o melhor que eu tinha feito. Então, eu corri, ele dei esse vaso, nós oferecemos dinheiro, mas ele não aceitava. Tá bom, ele disse, eu aceito esse vaso e eu vou colocá-lo no mosteiro, ou melhor, no convento, onde as freiras nunca veem o mundo. esse convento onde há uma reclusão, esses monges. sim, ele colocaria e daria para eles. E ele ficou bem feliz com isso. Então, lá foi ele. Agora, você tem que saber que cada noite que nós colocávamos a criança lá, ela gritava, esgoelava. Então, você tinha essas ocorrências periódicas e dia após dia vocês sabiam que tinha algo errado. E ela sentaria por horas ali, balançando e tentando fazer a criança dormir, tentar fazer ela deitar sobre o seu lado, na posição fetal. Naquela noite, a colocamos na cama e ele se deitou sobre as suas costas. Ele nunca tinha feito isso em toda a sua vida. Estendeu seu braço e deu uma risadinha. e era uma outra criança. Olha! Daquela noite em diante, era uma criança totalmente diferente. Então, você esperava por esse momento das duas horas e nada. Nada, uma paz completa. O problema é resolvido. Já era a segunda vez. Isso, na verdade, é muito interessante e eu quero saber mais. E eu te convido a ficar ligado para o próximo episódio onde Jesus os guia a uma verdade mais profunda.